Olá, seja bem-vindo ao tutorial do Sistema e Agendas. Esse vídeo irá te informar acerca das funções e limitações do perfil assistente técnico. Esteja atento e com caderno, lápis e borracha em mãos. O perfil de assistente técnico. O assistente técnico poderá realizar as atribuições do agente público obrigado e ou administrador institucional gestor, mediante a delegação prévia. A partir da delegação, o assistente técnico terá o mesmo acesso que o próprio agente público delegante, podendo fazer os registros do sistema em seu nome. Dessa forma, poderá registrar as informações na agenda de compromissos públicos, ou mesmo realizar o cadastramento e descadastramento de informações no sistema. Quais são as principais funções de um assistente técnico? O assistente técnico, a partir da delegação da agenda, tem acesso, visualização e edição no sistema da agenda de compromissos do agente público obrigado delegante, podendo fazer todas as adições e exclusões de compromissos no sistema. É função do assistente técnico também a criação de novos usuários ou registros da estrutura do órgão, principalmente quando essa função tiver sido delegada por um perfil institucional gestor. E o assistente técnico é detentor também das mesmas prerrogativas do delegante, sendo responsável pelo registro de informações na agenda. É importante ressaltar que um assistente técnico não pode subdelegar suas atribuições para outro assistente técnico, ou para outro gestor de agenda. A delegação de um agente público obrigado ou de um institucional gestor tem que ocorrer a partir do sistema do delegante. Ainda é necessário que o assistente técnico e o agente público obrigado ou o administrador estejam em exercício no mesmo órgão. Um assistente técnico pode ter como responsabilidade mais de uma agenda. Isso é, mais de um agente público obrigado pode delegar os registros de suas agendas para um assistente técnico. Obrigado pela atenção!